Ela passou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão E um beijo aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos por aí E num lugar escondido Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava E a voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós E hoje a noite não tem lua E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Já não sei onde procurar Hoje a noite não tem lua E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Era uma bonitinha Aí eu fico emocionado com essa música Quem que já comprou o disco? Pô, a crise tá mal Ô gente, compra o disco, ajuda Né? É assim Enquanto o disco não chegar A 250, 300 A gente não vai fazer show Ah, é verdade Porque senão vai ficar Um bando de gente lá Toca em descido A gente não A gente quer tocar as músicas novas Aí se já for platina duplo Aí ninguém gostar do disco Aí tudo bem Nos perderemos entre monstros Que foi o que eu achei legal Só que eu gosto mais da Cassia Heller cantando Por enquanto Ok, então agora a gente já entrou no disco novo, tá? E essa... As pessoas às vezes me perguntam Por que que se chama Sereníssima a letra? Que é a música mais rapidinha do disco Tirando Lasdor E de repente Eu não sei porquê Eu só sei que Sereníssima É como era conhecida A cidade de Veneza Isso eu fui descobrir depois Isso não tem nada a ver com a música Um, dois, três Beijo